Oito e quinze, processo 48.500, 45.05.2008.2. Análise do pedido de excludente de responsabilidade referente à alteração do cronograma de implantação da usina hidrelétrica Giral, otorgada à Energia Sustentável do Brasil S.A., por meio do decreto sem número de 12 de agosto de 2008. Diretor Lator, doutor Edvaldo Santana, informa que há pedido de sustentação oral. Em dezesseis de ondas de 2012, a ESBR apresentou proposta de revisão do cronograma da UHA Giral e solicitou que o mesmo fosse também refletido no contrato de uso de sistema de transmissão, pagamento do encargo de sistema de transmissão e na contratação de montante de uso de sistema de transmissão. Em um de dois de 2013, a diretoria decidiu, entre outras coisas, por encaminhar o processo à Procuradoria para análise jurídica das excludentes de responsabilidades alegadas pela ESBR. Em dezenove de três, de 2013, a Procuradoria apresentou o seu posicionamento. É o relatório. A sustentação oral será feita pela doutora Jerusa Magalhães, representante da Energia Sustentável do Brasil. Bom dia, senhores diretores, bom dia a todos os presentes, seu procurador, seu secretário. Bom, como colocado no voto do doutor Edvaldo, nós estamos tratando aqui nesse item da pauta hoje, o pedido de excludente de responsabilidade para efeito de alteração da data de início de suprimento dos contratos regulados e também para efeito da alteração de início da operação comercial. É importante lembrar que esse processo já teve uma decisão anterior, na reunião pública do dia 1º de fevereiro, e nesta oportunidade, deferiu-se inicialmente a postergação das datas de início, tanto do CCAR quanto da operação comercial, em face do configurado atraso nas instalações de transmissão necessárias ao escoamento dessa energia. Então, deferiu-se inicialmente uma concatenação das datas, mas determinou-se pelo encaminhamento do processo para a Procuradoria Geral, para o julgamento das excludentes. Bom, a Procuradoria fez sua apreciação nos termos do parecer 0136, e no mérito nós entendemos que restou, então, configurado e caracterizado a força maior, a excludente de responsabilidade. Nós destacamos aqui dois itens do parecer, em que mencionam que reconhece tanto as ações criminosas e os atos ilícitos, quanto a retenção indevida de equipamentos, como fatores fora da gestão do empreendedor. No que diz respeito às ações criminosas e aos atos ilícitos, merece destaque o reconhecimento de que não se tratou de uma greve, não se tratou de uma paralisação no âmbito de uma divergência de relações de trabalho, mas, de fato, o evento ocorrido extrapolou, tendo envolvido ações violentas, e até mesmo que ensejou a presença da Força Nacional no canteiro de obras. E, com relação à retenção de equipamentos e ao atraso do desembaraço desses equipamentos, também restou configurado o ato do poder público, portanto, excludente de responsabilidade. Bom, a despeito do reconhecimento do enquadramento legal desses eventos, como força maior, a despeito do reconhecimento no mérito, há uma divergência em relação ao cômputo dos prazos de excludente. No entendimento da Procuradoria, os dois eventos podem ser considerados para efeito de excludente, no entanto, não foram computados as consequências diretas do incêndio que aconteceu no ano de 2012. Já no entender da área técnica da SCG, caberia ser considerado para efeito desse cômputo de prazo, também os atos ilícitos e criminosos, mas não somente o período em que a obra ficou parada, mas também as consequências disso no cronograma, no empreendimento. Por outro lado, na opinião da área técnica da SCG, não caberia serem considerados os atos ilícitos e criminosos, mas somente os reflexos da retenção de equipamentos. Bom, esse quadro sintetiza o que foi pleiteado, o que constou do requerimento inicial. Nós dividimos aqui os eventos em atos ilícitos, ações criminosas e atos do poder público, e concluímos que, de fato, em termos de reflexo no nosso cronograma, caberia a configuração de 334 dias de excludente, já consideradas as otimizações da engenharia. E nós vamos passar aqui, para compreender melhor, o histórico dos eventos reputados como atos ilícitos e ações criminosas. Nós podemos observar que, até o dia 8 do 3 de 2012, o que acontecia ali no empreendimento, de fato, era uma greve. Há exemplo do que aconteceu, aliás, esse ano. Esse ano, teve uma greve que resultou numa paralisação e num prejuízo de cerca de 30 dias no cronograma, mas que não veio, a empresa não trouxe para efeito de excludente de responsabilidade. E aqui também, esse período da greve, que durou até o dia 8 do 3, nós não computamos no pedido de excludente de responsabilidade. Ocorre que, entre 8 do 3 e 3 do 4, 3 de abril, o que houve extrapolou a esfera de uma discussão trabalhista. Alguns grupos passaram a promover agressões, coação a funcionários que desejavam retornar ao trabalho, depredação das instalações, dos alojamentos, saques às agências eletrônicas. Então, se configurou no canteiro de obras um estado de violência. E é muito importante, senhores diretores, registrar aqui que a Força Nacional já estava no canteiro de obras durante esse período, fazendo a segurança. No entanto, a dimensão do evento foi tão grande que foi necessário o envio de mais tropas para o canteiro de obras. E o empreendedor de sua parte, também é importante registrar, ele não ficou inerte. Nesse período, de 8 de março a 3 de abril, foi proposta uma ação judicial que resultou na declaração da ilegalidade desse movimento. Foi proposta uma outra ação, interdito proibitório, para impedir a ameaça da posse que estava acontecendo ali no momento. Bom, em 3 de abril, foi de fato o pior evento, foi o incêndio que acarretou a destruição de vários alojamentos. Então, tendo em vista todo esse histórico, e aqui nós entendemos a posição que a agência vem adotando em diversos precedentes de não reconhecer greves para efeito discludente, mas aqui nós entendemos que esse evento foi extraordinário, extrapola o que nós chamamos de risco ordinário do empreendedor, porque ele não detém o poder de polícia que o Estado detém. E aqui nem o Estado, que estava presente, foi capaz de conter essa violência. Então, no pedido, nós consideramos os 26 dias da paralisação, que foi no período de 8 de março de 2012 a 3 de abril de 2012, e os reflexos diretos, aqui nós não estamos falando de reflexos indiretos, as consequências diretas que esses eventos tiveram no cronograma do empreendimento. 46 dias, problemas de junta fria na construção e problemas na logística, no descarregamento de equipamentos. 63 dias na reconstrução dos alojamentos e na remobilização da força de trabalho. 53 dias por conta de atividades que passaram a ocorrer em paralelismo e também no deslocamento de algumas atividades para um período chuvoso. E nós trouxemos também para o processo reflexos do evento que ocorreu em 2011, neste caso apenas 27 dias, por conta de acúmulo de rochas no vertedouro. Bom, essas fotos aqui ilustram a gravidade do evento e ilustram tudo isso que a gente está colocando, da dimensão que foi a paralisação, o evento de 2012. Bom, aqui é só para representar, nós trouxemos vários elementos probatórios na instrução processual, inclusive para demonstrar o reflexo direto no cronograma de obras, e essa imagem ela ilustra todos os itens que estão em vermelho são os blocos, os alojamentos que foram destruídos. Então, foram inutilizados 65% dos alojamentos, o que implicou numa redução de 5 mil trabalhadores no momento naquela obra. O último alojamento, ele foi concluído somente em 17 de agosto. Mas como a reconstrução dos alojamentos foi sendo gradativa, nós não computamos todo esse período no pedido de excludente de responsabilidade. Aqui também é uma ordem de serviço que demonstra, comprova, essa colocação da entrega do último alojamento em agosto de 2012. E esse gráfico igualmente ilustra a dificuldade no reestabelecimento da mão de obra. Até por conta do estado de violência, muitos trabalhadores retornaram às suas residências, às suas cidades e não voltaram para a obra por receio até de uma agressão física, de um novo evento com violência física. Bom, além da questão da ação criminosa, nós temos também o problema da retenção indevida de alguns equipamentos e do atraso na liberação de outros. Se nós lembrarmos, no período de junho a dezembro de 2012, a Receita Federal e alguns órgãos federais estavam realizando operações padrão. E nós destacamos no processo, nós trouxemos dois elementos. Primeiro, a retenção indevida pela Receita Estadual de alguns equipamentos, o que ensejou ao ingresso de um mandado de segurança. Então, a empresa somente conseguiu liberar esses equipamentos pela via judicial. Isso ocorreu no período de 15 de outubro a 20 de novembro. E também a retenção do equipamento de usinagem. Aqui realmente foi uma demora excessiva no desembaraço. O equipamento chegou no Brasil em 28 de agosto e somente foi liberado em 11 de dezembro. Na verdade, com esse equipamento de usinagem, ele permitiria uma redução do prazo de usinagem manual, que seria feito em 60 dias, para usinagem mecânica para 3 dias. Então, o reflexo disso no cronograma, se nós considerarmos somente as 4 primeiras máquinas, seria de 228 dias. Nada obstante, pelo planejamento da engenharia, isso foi otimizado para 120 dias. Nós estamos falando desse equipamento específico. E aqui é o documento que também nós juntamos aos autos no processo, demonstrando a entrada do equipamento e a sua saída. E, por fim, senhores diretores, já finalizando a sustentação, o que nós pedimos aqui é a aprovação deste cronograma que está colocado na tela. E nós gostaríamos de registrar que esse cronograma que está sendo apresentado, ele é compatível com as excludentes de responsabilidade, apesar da configuração, no nosso entendimento, de 334 dias de excludente, nós observamos que o cronograma que é apresentado prevê somente o prazo de 180 dias de postergação. Mas também, esse cronograma, ele é condizente com a concatenação que foi aprovada. Hoje, a previsão de entrada dos testes do primeiro bipolo e também da operação comercial do primeiro bipolo é julho de 2013. E aqui a nossa primeira máquina também está sendo colocada para 1º de julho. Essa informação que nós temos não foi extraída do relatório da transmissão CIGET, mas ela é de uma ata, de uma reunião que aconteceu no INS, com a presença de todos os integrantes do... de todos os envolvidos, todas as empresas envolvidas na integração do Madeira. Bom, é isso que nós pedimos o deferimento. Agradecemos a atenção de todos. Procuradoria. A procuradoria examinou esse pedido por meio do parecer 136 de 2013. As questões fásticas já estão bem destacadas no relatório do doutor Edivaldo. Já vou direto para a análise da procuradoria. A procuradoria separou aqui quais foram os eventos que efetivamente provocaram uma paralisação do cronograma, dos reflexos indiretos, eventualmente, dessa paralisação. Houve primeiro uma paralisação em 2011, que também houve destruição, incêndios, mas essa paralisação em 2011, ela ocorreu antes da deliberação por parte da diretoria, em abril de 2012, de um aditivo ao contrato de concessão. Alega a recorrente aqui que, mesmo depois de assinado esse aditivo ao contrato de concessão, é que foram percebidos reflexos indiretos dessa paralisação de 2011, de 27 dias, destacado aí o acúmulo de rochas no vertedor. Em relação a isso, entendeu a procuradoria que não seria possível o acatamento desse pedido, já que a celebração do termo aditivo ao contrato de concessão já demonstra que a concessionária já considerou, nesse pedido, o atraso provocado por esse evento em 2011, e naturalmente isso se estende aos reflexos indiretos. Em relação a esses fatos que ocorreram entre março e abril de 2012, aqui de fato a procuradoria entendeu que não se trata da mesma hipótese já examinada em outros pareceres da procuradoria, e até em entendimentos da diretoria, que se trataria de greve, de divergências no âmbito trabalhista, e que greves estariam dentro da esfera de risco da gestão do negócio. Nesse caso em especial, a procuradoria entendeu que essa paralisação transcendeu uma simples relação trabalhista, já que aqui o que aconteceu foi a depredação de bens de propriedade pública e privada, que não apenas foi declarada ilegal por parte do tribunal, mas é que as próprias forças de segurança foram insuficientes para impedir a ocorrência desses fatos. Não só as forças de segurança do próprio agente, ele tem que ter diligência em buscar segurança no canteiro de obras, mas nem a força policial local foi capaz de impedir a ocorrência desses fatos, nem mesmo a força nacional estava presente lá no canteiro de obras. Então a procuradoria entendeu que esses fatos, embora previsíveis, eles tiveram efeitos inevitáveis, e por conta disso, entendeu que esse seria um caso de excludente de responsabilidade. Mas a análise da procuradoria foi contar o fato em si, isso teve um tratamento do dia 8 de março a 5 de abril de 2012. O fato a procuradoria entendeu como um ensejador da paralisação. Agora, o juízo de valor com atual os dias, naturalmente isso tem um caráter discricionário, mas relativamente a esse fato, a procuradoria entendeu que esse seria o período a ser considerado de excludente de responsabilidade. Outros efeitos indiretos, a procuradoria entendeu que não seriam passíveis de reconhecimento por não estar caracterizado nos autos uma comprovação de um reflexo direto por conta desses eventos. Outro evento que mereceu a análise da procuradoria foi a retenção ilegal de equipamentos por parte da Receita Federal. Em relação a isso também, a procuradoria considerou que esse evento, não na magnitude pleteada aqui pelo agente, mas que o evento em si, seria também um excludente de responsabilidade, dado que foi uma retenção ilegal declarada por decisão judicial. Agora, também o período a ser considerado, e tem um juízo de valor muito diferente entre o da procuradoria, da SFG e da SCG. O da procuradoria foi mais restrito, mas o fato em si, como excludente de responsabilidade, houve uma convergência entre as áreas, e destaco aqui também a necessidade de um juízo de valor quanto aos dias a serem considerados. Se não entender da procuradoria, o período considerado seria do dia 15 de outubro de 2012 a 20 de outubro de 2012. Então, com base nessas considerações, a procuradoria opinou pelo provimento parcial desse pedido de alteração de clonograma por parte da SBR. A SBR requeriu consideração de excludente de responsabilidade devido a paralisações da corrente de greves, incêndio no canteiro de Orovas e fatos ocorridos com a Receita Federal, Polícia Federal e com a Polícia Rodoviária Federal, os quais teriam ocasionado um atraso de 334 dias na execução da obra. A SCG concordou com a caracterização de excludente de responsabilidade e recomendou a alteração do cronograma de implantação do OHA geral por ela proposta. Já a SFG concluiu que as paralisações não deveriam ser acatadas como motivo de excludente de responsabilidade, pois ocorreram antes da assinatura do primeiro termo aditivo, mas que deveriam ser contabilizados 42 dias no atraso do cronograma vigente devido à retenção dos equipamentos pela Delegacia da Receita Federal em Rondônia. A Procuradoria analisou o pedido de excludente de responsabilidade em relação às paralisações decorrentes de atos ilícitos, ações criminosas, incêndio no canteiro de Orovas e atos do Poder Público de junho de 2012, que foi a retenção dos equipamentos. Em tal parecer, a Procuradoria opina que a paralisação ocorrida em março de 2011 não é passível de reconhecimento como causa de excludente de responsabilidade, pois quando o pedido de antecipação do cronograma de implantação do OHA geral, realizado em 14 de 3 de 2012, um ano após os atos de vandalismo, a empresa tinha pleno conhecimento dos fatos e ainda assim propôs o adiamento do cronograma. Portanto, como já disse o Procurador-Geral, pode concluir que os mesmos não influenciaram no ritmo de construção da obra, pois caso contrário, a interessada não iria propor a antecipação do cronograma. Com relação à paralisação e aos atos de vandalismo ocorrido em março e abril de 2012, o entendimento da Procuradoria é de que eles podem ser reconhecidos, do ponto de vista jurídico, como caso de força maior, uma vez que, embora previsíveis, apresentaram efeitos inevitáveis. Nesse caso, segundo a Procuradoria, pode ser reconhecido o período de 8 de 3 de 2012 a 5 de 4, 29 dias, como excludente de responsabilidade. Contudo, ainda segundo a Procuradoria, os efeitos indiretos requeridos pela SBR não são passivos de reconhecimento, pois não houve comprovação de que a paralisação tem ocasionado os efeitos reflexos, os efeitos mencionados pelo agente segundo a Procuradoria. Contrário do que entende a Procuradoria, a Diretoria da ANEL já apresentou o entendimento de que a greve e suas consequências não constituem causas excludentes de responsabilidade, sendo compreendida no risco de gestão do negócio. Isto é, a posição da Diretoria não é feita qualquer distinção entre a greve e as suas consequências, como os atos de vandalismo, que são tratados como um só evento pesado às diferentes gravidades. Em relação aos atos... Depois volto a esse ponto. Em relação aos atos do Poder Público, a Procuradoria entende que a retenção ilegal de alguns equipamentos para a Receita Federal de Jordão pode ser reconhecida como excludente de responsabilidade, uma vez que a requerente impetrou o mandato de segurança em virtude de tais retenções e obtive o liminar em 20 de outubro de 2012 para a liberação da mercadoria importada. Dessa forma, diante da ilegalidade da retenção adotada, devidamente comprovada pela obtenção de liminar, liberando a mercadoria, pode-se reconhecer o período compreendido entre a data de retenção legal, 15 de 10 de 2012 e a data da decisão judicial que determinou a liberação do equipamento, que é 20 de 11 de 2012. Portanto, no dizer da Procuradoria, seria o 37 dias. Entretanto, isso foi mostrado aí na sentença oral, a SBR apresentou comprovações que indicam que o equipamento de frenagem foi recebido em 28 de outubro de 2012 e somente foi liberado em 11 de 2 de 2012. Se descontarmos o tempo ordinário de desembaraço aduaneiro, de 30 dias, observamos que o período devido é de 105 dias. Destaques, contudo, que em razão de decisão anterior, que concatenou o cronograma da UHL com a da LT de interesse exclusivo, eu chamo de interesse exclusivo porque os dois circuitos só saem para interligar as duas usinas. Já foram acrescentados ao cronograma, era 128 dias até ontem, quando eu concluí o voto. No final da tarde, conversei com o superintendente da SFE, que me disse que a data prevista de entrada da operação da linha já não é mais 31 de maio e sim 20 de junho. E na sustentação oral foi mostrado que tem uma ata de reunião do ANS com todos envolvidos, que pode ser até depois. Nesse contexto, trazendo de 31 de maio para 20, é somar 20 dias aqui. Nesse contexto, as excludentes e as consultoras recomendadas pela Procuradoria não produzem qualquer efeito sobre o que já foi deliberado. Ou seja, se somar aqui aos 105, os 29 dias, 29? Que a Procuradoria considerou lá por causa dos atos de vandalismo, dá 134 dias. O que nós já consideramos é um prazo maior do que esse. Mas, portanto, em princípio, mais benéfico para a empresa. Convido a destacar que depois da decisão da diretoria da ANEL, reuniões das áreas técnicas sinalizaram 8 de 6. Na realidade, depois nós vimos que ontem no CIGET estava 30 de 5. Como data prevista para a entrada da operação da LTE, o que implicaria a necessidade da usina é 30 dias antes, ou seja, 8 de 5. Então, onde está 8 de 6? Agora é 20 de 6. E a 30 dias antes seria 20 de 5. A entrada da operação da LTE estava prevista para 31 de 5, conforme a atualização do CIGET em 10 de 5 de 2013. No entanto, a SFE, em contato realizado ontem com o concessionário da LTE, constatou que a nova data seria 20 de 6 de 2013. Ressalto também que a SBR questionou em reunião realizada ontem com esse relator o fato de o aditivo ao contrato de concessão encaminhado pela SCG contemplar apenas o deslocamento das máquinas que deveriam entrar em operação antes da data efetiva de entrada da LTE, ou seja, as máquinas de janeiro até a data de entrada da linha. Esse tema foi discutido no âmbito da elaboração do tema aditivo ao contrato de concessão, mas não foi objeto de questionamento com a diretoria. Por isso, não mereceu qualquer tratamento neste voto. Ou seja, o aditivo que está aqui sendo proposto para aprovação é o aditivo proposto pela área técnica. E a grande discussão de considerar os excludentes de responsabilidade questionados pela empresa ou concatenação da linha é que o excludente de responsabilidade desloca todo o cronograma e a linha desloca só as máquinas que deveriam entrar antes da operação da linha. Então, no mérito, essa é a discussão. Mas, como eu disse, o aditivo que anexo a este voto é o aditivo proposto pela área técnica. A gente pode, depois, a empresa apresentar um recurso contra esse aditivo em função... até porque eu vi que no tal aditivo não tem alguma data, um dia do mês de junho, que entram sete máquinas em operação ao mesmo tempo. Fisicamente, não tem como testar sete máquinas ao mesmo tempo. Então, tem um problema físico e deve ser resolvido. Mas, o que a área técnica alegra, eu acho que com uma certa razão, é que a obrigação comercial é de X máquinas. E, nisso, o cronograma apresentado está correto. Vamos ao dispositivo. Diante do exposto, porque conta do processo aí listado, voto para manter a alteração do cronograma estabelecido na reunião da diretoria do dia 1 de 2 de 2013, que concatenou a entrada e operação da primeira marca com necessidade de teste da LT. Como de acordo com as informações da SFL. Aqui tem que melhorar esse texto. O sistema de transmissão das usinas do Rio Madeira entrará em operação. Primeiro Circuito, em 26, voto ainda para que o aditivo ao contrato de concessão da OHR tenha o dia 20 de 5, que é 30 dias antes, como data limite para a entrada de operação da primeira máquina. É o voto. Em discussão, aqui, doutor Divaldo, dois pontos. Na verdade, três. Em relação ao atraso por conta de retenção de equipamentos na receita, eu também compartilho o entendimento de que caracteriza a excludente de responsabilidade, que a empresa não faz escolha. Ela é obrigada a passar por esse procedimento. E se há um atraso da receita, esse atraso não tem como ser atribuído a ela. Agora, a questão do ato criminoso, que é uma evolução da greve, ou uma situação decorrente da greve, eu não consigo identificar como o excludente de responsabilidade. E é por duas razões. A primeira é que é a própria empresa que contrata aqueles trabalhadores e que oferece a ele as condições de trabalho. Então, se houve uma revolta e saiu do controle da empresa, ainda que isso possa se configurar e chegar ao ponto de se configurar como um ato criminoso, não elimina a responsabilidade da empresa pela contratação dos trabalhadores e por proporcionar condições a eles. Então, não vejo aqui como a gente inverter esse risco e atribuí-lo ao consumidor. Que é o que vai acontecer se a gente reconhecesse isso como excludente e passasse do que já foi a concatenação. Porque aí o contrato de comercialização de energia não seria executado e o consumidor ficaria exposto ao PLD. Então, eu não vejo como transferir esse risco ao consumidor. E a segunda razão pela qual eu não consigo acompanhar esse entendimento está no sinal que a gente dá caso a gente reconheça como excludente de responsabilidade o ato criminoso decorrente da greve. Porque no limite, óbvio que não, acho que dificilmente isso, não estou dizendo que isso aconteceu nesse caso, acho que longe de ter acontecido nesse caso. Mas em alguns casos pode acontecer do próprio empreendedor insuflar o movimento grevista para que ele ganhe um desenho como o que aqui se caracterizou e com isso o empreendedor ganhar um fôlego. Não acho isso algo impossível de ocorrer. Então, não consigo acompanhar esse entendimento de que o ato criminoso poderia ser caracterizado como excludente de responsabilidade. Mais uma vez, foi o empreendedor que aqui contratou esses trabalhadores e que ofereceu condições a eles. Esse risco não pode ser transferido ao consumidor. Aí, o último ponto que eu tenho de volta aqui, eu fiquei numa dúvida. Quando aqui nós mencionamos, o senhor sugere no dispositivo que o cronograma poderá ser postergado? Deixa eu voltar para eu abrir aqui o voto anterior. O sistema de transmissão vai entrar em 20 de junho. Junho. E aqui está sugerido que o aditivo preveja entrar em operação em 20 de maio. Aqui é o que eu não entendi. Que se não é sistema de transmissão, por que a gente preve... É operação em teste ou já é comercial? Não, é porque o sistema de transmissão que falta entrar em operação é a linha. Alguns equipamentos, como a retificadora, já estão prontos. Só que para ele ser testado, tem que ter a linha. Então, já se poderia testar esses equipamentos que estariam prontos com alguns equipamentos das duas usinas. É por causa disso. Então, 20 de maio é operação em teste, né? Isso. Talvez seja o caso de deixar isso claro, doutor. Ah, é operação comercial. Isso. Porque senão, acaba vinculando o início do CCR também a essa data... Está certo, está certo. ...que não é viável, né? Faz sentido. Então, o início da operação para efeito de execução do CCR é a linha, a data da linha, né? 20... Ok, mas o teste... Ok. Tá. Só essa dúvida. Só uma observação. Estou entendendo que o relator pontuou essa questão da excludente de responsabilidade, mas no encaminhamento de sua decisão, conclui que o prazo pela contracatenação da linha é superior à excludente de responsabilidade. Então, a gente acaba que não enfrenta esses argumentos na decisão, correto? Prevalece a concatenação da entrada das máquinas, a disponibilidade da linha, feita essa ressalva com o mês antes para a operação em teste, na sequência a operação comercial. É verdade, doutor André. No que diz respeito à data prevista para entrar na operação da primeira máquina, né? Como isso já estava abrangido pela concatenação, o período reconhecido como excludente de responsabilidade por já estar abrangido pela concatenação, ele não altera a decisão anterior. Mas como foi mencionado pelo doutor Edivaldo, altera os marcos das outras máquinas. Porque se há o reconhecimento da excludente de responsabilidade, então as outras máquinas também têm que ser alteradas. Não é isso, doutor Edivaldo? Se há uma inviabilidade física, a empresa tem que mostrar, entra com recurso contra a aprovação desse aditivo. Eu acho que é o mais razoável, porque eu não tive tempo de enfrentar esse problema. Edivaldo, esse aditivo que as áreas propuseram, já parte da premissa de que houve reconhecimento de excludente responsável, né? Não, não. Que aí tem que haver... É em linha com a decisão da diretoria anterior. A de simples concatenação. Isso, isso, isso. Então tem que haver, talvez, uma revisão dele, partindo da premissa de que agora há excludente. Porque as máquinas subsequentes à primeira, elas têm que ser... Tem que haver um deslocamento da data de entrada. Mas você entende que tem que somar? Não, não, não somar. Essa excludente não é do marco zero que conta? Pois, mas tem que ver em que momento vale a excludente, porque não pode haver uma superposição de prazos, né? Com certeza. O ponto é o seguinte, doutor André. Vamos imaginar que na excludente aqui a gente postergou em dois meses a primeira máquina. Aí a gente tem que manter o intervalo do contrato original para a entrada da segunda máquina. Quando a gente simplesmente concatena, isso não é feito. É, essa é a grande discussão. Então, o meu ponto é só esse. Se a gente reconhece a excludente, a gente tem que pegar o deslocamento, pegar a data de entrada agora, a data de entrada agora prevista, depois do reconhecimento da excludente, para a primeira máquina, e aí dar um intervalo e achar a entrada da segunda máquina. Quando a gente simplesmente faz o deslocamento, a gente não faz isso. Então, eu acho que tem que fazer uma revisão do cronograma conforme está posto aqui. Não é isso, doutor João? Se for reconhecido, a excludente é a responsabilidade. E eu acho que a gente converge no sentido de reconhecer a excludente correspondente ao atraso na Receita Federal. Mas o prazo que a gente está dando com a concatenação é maior do que esse prazo? É maior, não vai alterar a data de entrada da primeira máquina, mas pode ser que altere da segunda em diante. Mas só para ter clareza, Julião, o que você está colocando. Tinha fixado uma data para entrar na operação da máquina, data A. Aí teve o atraso na linha, nós concatenamos a data de entrada da máquina com a entrada da linha. Então, vale agora a data B, correto? E agora vem uma excludente de responsabilidade, único e exclusivamente no que diz respeito à questão da Receita, que eu também comungo aí das percepções que já foram colocadas. Só que essa excludente, ela não vai contar da data B para frente, ela vai dar, é o que o doutor Edvaldo está colocando, ela conta da data A. Só que, ao se considerar a excludente, chega-se a uma data C, que é anterior à B. Então, a B prevalece. Eu concordo, eu concordo. Meu ponto é só o seguinte, a data A é para a entrada de uma máquina, da primeira máquina, a data A fixada. E há um intervalo para a entrada da segunda. Quando a gente faz a concatenação com a linha, a gente não respeita esse intervalo. A gente não mantém o intervalo, a gente não dá um shift no cronograma inteiro. A gente, então, somente desloca a primeira unidade. E as demais unidades, a gente mantém a previsão original, ou então traz também para a data de entrada da primeira linha. Ou seja, a gente deixa de observar o intervalo. Não é isso? Não é isso? A dúvida é a seguinte, quando a gente faz o deslocamento, se a gente dá um shift no cronograma inteiro ou não. Eu entendo que não. Isso, eu entendo que não também. E aí, quando a gente reconhece a excludente agora, ainda que a alteração da data original não vá para além do que já foi alterado em razão da concatenação, a gente tem que agora observar os intervalos dados que houve reconhecimento da excludente. Então, a gente não pode... Estamos falando da mesma coisa. Sim, sim. Ou seja, elas não se sobrepõem ao fato de ter concatenado com a linha e pegar a data da linha e dar a excludente. Não é isso. Nós estamos falando que a excludente, as duas, contam no marco zero. Isso. E no caso da primeira máquina, já temos a clareza que o atraso da linha se superpõe ao período excludente. O que você coloca é dúvida quanto à segunda, terceira máquina, que poderia ter algum ganho aí de disso. Isso, porque aí, na hipótese em que a gente reconhece a excludente de responsabilidade, a gente tem que preservar o intervalo que o cronograma original previa. A área sabe dizer se acontece esse efeito? O doutor Elvio podia esclarecer esse ponto. A rigor são duas máquinas, porque nós consideramos a necessidade de 14 máquinas em operação, somando as máquinas que estariam em operação por Santo Antônio e duas máquinas de geral, que são as máquinas necessárias para fazer o ensaio da retificadora. Então, essas duas máquinas, elas entram exatamente na data, o mês antes da data de entrada da linha. A partir dessas duas máquinas iniciais, nós consideramos a entrada da linha e as máquinas seguintes a partir da entrada da linha. Então, essa é a razão, inclusive, da menção que o doutor Edivaldo fez, de que sete máquinas, se eu não me engano, entram na mesma data que é exatamente a data de entrada em operação da linha de transmissão. A razão disso é comercial. Nós olhamos do ponto de vista comercial. Ele precisa de ter todas as máquinas a partir da entrada da linha, todas as máquinas que estavam previstas no cronograma original. E, a partir daí, seguimos o mesmo cronograma, a mesma sequência de entrada do cronograma original, a partir dessa data. Esse é o ponto. Doutor Juliano, estou entendendo o seguinte, porque se nós, de fato, reconhecemos o excludente de responsabilidade, questão lá da receita, a questão é essa. Os marcos das demais máquinas deveriam também ser deslocados na proporção do excludente, não é isso? Quer dizer, se houver o reconhecimento, ele é reconhecido para todas as máquinas, para o cronograma inteiro, não é isso? É isso que é a questão que se coloca, não é isso? Na medida em que as primeiras máquinas não é indiferente, como já explicou, mas para as demais não é indiferente, não é isso? E aí o aditivo que estamos apreciando, ele não contempla o deslocamento das demais máquinas, é isso que eu entendi. Não, ele contempla, porque quando nós propusemos esse cronograma que está em análise agora, nós levamos em consideração 56, acho que é 56 dias, eu não lembro bem o número, em torno de 60 dias que foi o reconhecimento pela procuradoria. Então ela reconheceu aqueles 60 dias, aproximadamente 60 dias, então elas se deslocam na mesma proporção, a partir da entrada do bibolo, em relação ao cronograma original, claro. Pois é, mas então estaria deslocando pelo excludente exclusivo da questão da greve, o que nós estamos aqui discutindo que talvez não fosse o caso, só o da receita. Teria que alterar o... Teria que ajustar em função disso. Mas foi considerado a excludente responsabilidade a partir da entrada em operação comercial da linha de transmissão. Perdão, doutor Romeu, era um pouco na linha do que o doutor Julião colocou, quer dizer, ele teria que fazer o ajuste proporcionalmente ao que for reconhecido pela diretoria da ANEL em relação à excludente responsabilidade. Mas é isso que já está no aditivo? É isso que está no aditivo, considerando aqui o prazo reconhecido, os dias de excludente responsabilidade é reconhecido pela procuradoria. Não, o problema é esse, Edvaldo, o que está no aditivo, pelo que eu entendi, confirma-se é isso. Ele faz esse deslocamento de todo o cronograma, só que ele faz em relação a todo o excludente que foi considerado pela procuradoria. E se a diretoria confirmar isso, então o aditivo já estaria ok nesse ponto. Isso, estaria ok. Agora, se a diretoria entender que não, só cabe reconhecer a questão da receita, precisaria ajustar o cronograma para fazer o mesmo deslocamento, só que agora na proporção do que for reconhecido. Exatamente, pelo número de dias que foi reconhecido aqui. Então, não tem discussão, se já é isso, a empresa não entendia o questionamento da empresa, porque se já estava assim, é só mudar o número de dias. Não, mas olha só, o reconhecimento da procuradoria, estou vendo aqui, foi de 66 dias. Foram 29 dias em relação aos atos de vandalismo e 37 dias da retenção ilegal de equipamento. Agora, o voto, na verdade, reconhece como excludente em relação à receita 105 dias. E não o da greve. E não os 37 considerados pela procuradoria. Então, se a diretoria for entender por algum excludente de responsabilidade, tem que decidir qual dos dois eventos e quantificar isso em dias, porque certamente nenhuma dessas situações, nem 37, nem 105, estão sendo considerados no aditivo. Eu vou retirar o processo de pauta, do mesmo jeito que tem o bis e idem, também não pode ter o benefício duas vezes. Ou é o excludente, ou é a concatenação. E vou trazer um outro dia com uma das duas coisas, porque aí eu concordo com a André. Não pode ser as duas coisas. O meu voto é uma coisa ou outra. Tanto que eu disse, a concatenação já dá um prazo maior do que as excludentes. E daí agora as duas coisas ficariam complicadas. Não é esse o meu voto. É, mas o que eu entendi... Não tem problema no meu voto ser perdedor. Não, não, não. Mas eu acho que ele não é perdedor. Eu estava acompanhando, inclusive, o raciocínio do voto. A minha dúvida era só o seguinte. Não faz sentido deslocarmos. Em razão de reconhecermos aqui 105 dias, que é o que está posto no item 12 do voto, em relação à retenção indevida de equipamentos na receita, isso não faz com que a gente parta de 1º de junho, que é o que já está fixado, e dê mais 105 dias a partir de 1º de junho. O que o doutor André Messonio concorda. Só uma observação, Júnior. O junho já é a data da linha, concatenado com a linha. Isso. A gente parte os 105 dias da data original. Exato. Só que quando a gente parte os 105 dias da data original, a gente desloca o cronograma todo. Coisa que nós não fazemos quando damos a concatenação. É só esse o ponto. Então, assim, a data de entrada da primeira máquina continuará lá em 20 do 6. A segunda, e em diante, é que tem que fazer análise. Mas eu acho, então, doutor Eduardo, estou entendendo que vai retirar o processo de pauta. Acho, o dente, para depurar um pouco melhor a situação do cronograma, eu acho que o agente aí terá a oportunidade de depois interagir. Ele já retirou de pauta. Então, a gente discute na sequência. Ok. Próximo item.